Oi gente, daqui do canal Vida Sustentável, no vídeo de hoje a gente vai colher esses cajamandas. Lembrando gente, que já deixe seu like, se inscreve aqui no canal. E lembrando que eu estou fazendo o toca-faca com a autorização do meu pai, que ele está ali perto. Então vamos lá colher? Então gente, vamos colher, deixa eu ver se dá para ver na câmera. Vamos colher esse? Vamos pegar uns dois. Vamos comer um cajamanga com sal aqui. Vou pôr um sal para o Nathan aqui. Pronto gente, já colhi os dois. Isso aí, está vendo? Isso aqui é um pezinho de cajamanga anão. Você pode ter em casa. Na lata, né? Ele já está, deu o encaixe aqui e já está com vários outros aqui também. Né, Nathan? Se a gente comprou ele, ele já era mais grandinho, né? Não era tão pequenininho. Mas a gente, ele está começando a amadurecer mais agora. Porque demorou um pouco, minha mãe já está ali descascando para a gente comer. E quando já estiver descascadinho, a gente mostra para vocês. E comer ele assim, pode ser ele maduro, né? E também verde assim, a gente gosta de comer ele com sal. Já descascou um aqui. A minha mãe já descascou. Cadê o outro? E a gente pega aqui para sal. É quem gosta, né? De cajamanga com sal. Tá bom? É bom. Dá água na boca. Não, tá. Ele está descascando o dele. É muito bom, gente. Eu ainda não comi eles maduros, só... Não deu tempo ainda. Não deu tempo. Mais verde. O Nathan já descascou o dele. Pegou aí, Nathan? Passa o salzinho. Mostra lá para o pessoal. Come aí, fala que está gostoso. Está gostoso? Não, bebe aí. E aí, está bom? É bom, não. É azedo? É. É azedo, mas é bom, né? Poupouquinho. Tem um pouquinho sal, Nathan. O Nathan põe muito sal. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Já arranquei o meu aqui. Todo mundo está com o seu cajá aqui. Eu vou comer o meu. Eu estou com a boca salivando. Né, Nathan? Né. Dá tchau? Tchau. Dá tchau, Nathan. Tchau. Você está com a boca toda babada, Nathan. Fala para se inscrever no canal. Não. E dá um like. Não. E o joinha. Isso, vai cair o sal. Vai cair o sal. Vai cair, menino. Tá bom. Tchau, Nathan. Tchau, gente. Tchau, gente. Beleza, é isso aí. Se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos. Muito obrigado. E eu vou comer o meu, né? Porque eles estão mandando o brasa no deles lá. Valeu? Dá um pouquinho. Valeu. E aí? Não pode exagerar nem sal. Não. Não. E aí? E aí